Exatamente ele, não sou eu. Mas existe esse sentimento de que ele te ajuda? O Eduardo é um amigo que eu tenho. Tenho convicção plena que a gente vai estar juntos nessa eleição. A possibilidade dele vir para o governo, você ser senador? Não, há possibilidade nenhuma de eu abrir mão para ninguém de uma candidatura ao governo do Estado. Aí nós conversamos com o Ronaldo Dimas, ele que é presidente estadual do Podemos, pré-candidato ao governo do Tocantins, ex-prefeito de Araguaína, eleito duas vezes e elegendo seu sucessor. O Alisson Silva para o canal 7.1.